Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus, e olha aí o menino aí, o brabo, o Ed aí já limpando essa área superior já, né, porque aqui eu só descascar essa parte mais quente aqui, ó, que aí o gás já começa a entrar em contato com o absalito aqui mesmo, muito gelado e já começa essa troca de temperatura, tá, da mesma forma que o absalito muito quente é perigoso, né, o absalito muito gelado ele pode ser benéfico aí pra sua base, porque você pode deixar os gases encostando nele, e como ele tem um calor específico alto, né, o calor específico do absalito é 4, é como se fosse água, né, a água é um pouquinho mais só que isso, o do absalito, só que tem um detalhe, né, ele é 500 quilos, mas vai chegar um determinado momento que o... a troca de temperatura, ela vai zerar por causa da diferença de... de condutividade térmica, né, a condutividade térmica que mostra aqui no absalito é zero, mas não é zero, certo? Tem condutividade térmica sim, principalmente quando o... é muito discrepante, né, a distância entre as temperaturas, aí conforme essas temperaturas vão se aproximando uma das outras, é... essa transferência realmente chega a zero, certo? Vamos lá, vamos dar continuidade, aqui a parte do... da geração de energia já tá pronta, eu acho que alguns geradores já estão até atualizados, ó, esse aqui por exemplo já tá atualizado, é só eu colocar aqui, ó, aqui e ver, se tiver 600 é porque tá atualizado, no caso aqui só um tá 600, então só esse aqui atualizou, certo? Mas não tem problema, isso aí não vai afetar nada pra gente aqui, dá pra dar uma aumentada já nessa plantação de... que agora tá começando a sobrar água, já vamos dar aquela puxada mais pra cá, ó, aqui, extra, tem um monte de fio aqui, puxar um pouco mais pra cá, certo? E... aí aqui, dá pra plantar já bastante já agora, né, então aqui é 4, 1, 2, 3, 4, aí tem um espaço, 1, 2, 3, 4, e aqui é a mesma coisa, ó, 4, né, 1, 2, 3, 4, aí tem um espaço, deixa eu arrancar fora isso aqui, cabos de energia, se você quiser tirar uma coisa específica, tem duas maneiras, tá? Você pode, na hora que você apertar o X aqui pra deletar, você pode escolher aqui o que você quer deletar ou você pode clicar direto no painel, por exemplo, eu quero deletar cabos de energia, eu clico aqui nos cabos de energia, ó, e aí só vou deletar eles, nada mais vai aparecer porque fica marcado só ele aqui, automático. Se eu quiser deletar tubos, né, eu clicava aqui na visualização de ventilação, tá vendo? Só fica marcado tubos, tá? São duas formas aí de você tirar os materiais, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aí tem um espaço, e aqui por enquanto só caba mais dois. Uma lâmpada aqui pra cada um, e aí a gente já começa a aumentar essa produção de, opa, dessa forma, né, porque a água já tem aqui, só puxar, dar essa puxadinha até aqui, certo? Deve ter bastante sementes já de seda, né? Só clicar aqui, plantar e esquecer, mano, a temperatura uma hora vai dar conta, uma hora tudo vai acontecer. Olha lá, já tá plantando, ó. Não sei quantas sementes eu tenho, mas eu devo ter bastante já, tá? De flor de seda. Aqui tem duas, aqui tem mais dez, ó. Aqui tem mais três, então vai dar pra plantar tudo. Mas como eu já comentei, né, que eu fiz ali em cima até, nunca é uma boa ideia você passar em linha reta quando são várias, tá? Sempre é legal você fazer aquele bufferzinho, né? Pelo menos um bufferzinho assim, ó. Porque se não chegar lá no final, pode ser que não passe água o suficiente pras últimas plantas. É que depende da absorção de cada planta, né? Mas é sempre melhor fazer isso aqui, ó. Criar um bufferzinho dessa forma. Certo? Depois é só dar um clears aqui e ajustar esses canos aqui. Eu tenho que dar um clears entre cada um aqui, ó. Né, pra ficar igualzinho. Eu tiro esse aqui, ó. E aí vou dando um clears aqui entre cada um. Aqui, eu posso deixar esse aqui, não tem problema. E aí ele puxa pra lá, né? Pronto. Dessa forma aqui é só eles construirem os dutos, os canos agora que é GG. Faltou algum ser plantado? Faltou aqui, ó. Parece que não tem semente pra esse último, né? Ou não? Acho que tem sim. Tem sim. É o tanto agora que eu tenho de... É... Uma lagalarta pra cá não faria mal nenhum, né? Eu tenho um excedente de lagalartas. Coloco ela aqui, ó. E esquece. Deixa ela se esfregando aí. Lagalarta é muito forte, mano. Ela é um bônus muito forte. É... Não tem nem o que ser dito, né? Aqui a gente tá falando, ó. De mais 50% de velocidade de crescimento da planta. A troco de nada. A troco de nada. Ela só esfrega aqui. Não vai nada nisso aqui, nessa brincadeira. Só precisa ter a lagalarta. Copiar aqui as configurações. E aí já já traz pra cá duas lagalartas. E elas começam a se movimentar aqui. E aí depois eu faço aqui a parte da... Da automação. Ó, temperatura corporal. Ainda não tá bom aqui a situação, ó. É, porque eu tô trazendo coisa quente pra cá, né? Mas já já estabiliza essa temperatura. Tem problema não. É, quanto falta pra esse cara aqui voltar? Tamo falando de 22 ciclos. Eu não acho que passe 22 ciclos nesse episódio aqui. Mas vamos já forçar essa brincadeira aqui. Pra deixar pronto. É, aqui é o seguinte. Eu já tenho aqui nafta. Então isso quer dizer que eu preciso de um líquido que seja... É... Menos denso do que a nafta, né? Pra jogar aqui em cima. E aí pra fazer o esqueminha aqui de deixar essa parte aqui... É... Sempre puxando pro lado de cá. Aí pra terminar essa puxada aqui, o que eu preciso? Deixa eu tirar esse cara daqui. Eu preciso de um bloquinho aqui, ó. Né? Porque eu quero que o gás daqui seja puxado, né? Pra cá, pra cima. Né? Pra... Mesmo que entre aqui na saída aqui, não tem problema. Tá na saída de líquido aqui. Então aqui em cima aqui eu vou ter que fazer uma válvula de líquido. Certo? Ela pode ser de qualquer material aqui. Pode ser até de amálgama de ouro. Porque ela vai aguentar mais 50... Ela... Ela tem temperatura? Ela não tem, né? Ela tem. 75 graus. Tá. Ela vai até 125 aqui, então, por causa da amálgama de ouro. Certo? E aí aqui a gente vai utilizar esse cano. E... Na verdade, você pode automatizar essa parte de dentro aqui e colocando... Mas, na verdade, mais pra cá, né? Nunca coloca nesse bloco aqui a sua verificação de pressão. Porque... Esse bloco aqui ele vai ficar constantemente no vácuo. Né? Por causa do glitch, né? Isso aqui é um glitch que eu tô fazendo aqui, tá? Pra puxar todo o material daqui pra cima. Esse aqui é um glitch de super pressurização, tá? Esse aqui é. Certo? E aqui eu preciso trazer petróleo. Né? O petróleo mais perto que eu tenho seria esse aqui que já acabou no caso. Porque eu parei de trazer petróleo pra cá. Né? Essa bomba aqui ela ainda tá puxando. Mas aqui a gente já poderia mudar... É... Um esqueminha aqui pra já começar a produzir sem parar. Né? Porque vem desse cano aqui, ó. Então, uma produção sem parar de... De petróleo exigiria que eu levasse até lá um cano. Um cano de água até lá. Água limpa, né? Que pode ser daqui, ó. Vem daqui. Passa em linha reta. Quando chega aqui... Pode usar aqui, ó. Aqui são duas pontes, né? Depois esses canos aqui provavelmente eu vou ter que mudar, né? Aqui, aqui, ó. Dois canos. Aqui é só dar um clears. Aqui. Eu tô na minha época de... Baixa de água, né? Acho que é aqui, não é isso? Deixa eu ver. É exatamente isso. Porque essa água aqui eu levei lá pra cima. Certo. Tupiu aqui de novo, né? Eu preciso manter... Sempre processando... O... O petróleo. Deixa eu fazer aqui logo a parte dessa fonte aqui. Pra isolar logo essa bomba de uma vez, né? Pesso que aqui, por enquanto, tá tranquilo, né? Posso até manter desse jeito aqui. Tá subindo água gelada pra resfriar lá. E aí que falta uma ponte aqui, ó. Pronto. Dessa forma aqui eu vou tá produzindo, sem parar agora, petróleo. Só que o ideal é que essa bomba aqui funcione só acima de 10 quilos. Só pra não perder tempo com isso agora nesse episódio. Vou colocar aqui só uma automaçãozinha nela. Puxando pra cá, ó. E um sensor hídrico. Pra só puxar acima de 10 quilos. Tá no vácuo aqui até, caramba. E aí eu quero manter sempre essa produção de petróleo, né? Que tá parada agora. Inclusive eu tô com 24 toneladas de plástico. Como é que ficou essa parte do lima aqui, ó? Já levei tudo embora. Sobrou um pouquinho de vapor aqui. Mas esse lima aqui também acabou. Certo? E aqui tem que tirar essa água aqui, ó. Essa água aqui eu tenho que bombear ela. Então eu vou usar essa bomba aqui. Só que essa água que vem daqui. Que vem através dessa bomba. Ela é uma água... É, na verdade essa bomba aqui. Eu não posso usar ela. Porque aqui é quando eu tiver água salgada, né? Ela me permite utilizar aqui nessa plantação. Eu teria que fazer outra bomba que ela entrasse no sistema depois da plantação. Que ela entraria pra cá, ó. Pra não ter zica nenhuma. Mas eu não tenho pressa de tirar essa água aqui de baixo, não. Tá tranquilo. Essa parte aqui de baixo. Estresse em 48%. Agora sim, né? Tendência a zerar, né? Chegamos lá. O estresse vai chegar a zero. E aqui vamos fazer aqui a parte... Que eu estava... Comecei no episódio passado, né? Deve pressurizar essa água aqui. Super pressurizar essa água aqui, né? Deixa eu mudar essa saída aqui pra... Alumínio. Dessa forma. E eu tenho que trazer duas garrafinhas de petróleo pra cá. Deixa eu providenciar. Deixa eu tirar esse cara daqui. Porque toda hora ele me atrapalha, né? Pronto. Dessa forma. E aí eu posso... Ó, já começou a vazar água pra cá de novo. Eu já construí. Então eu quero que acima de 10 quilos essa bomba puxe. Colocar acima de 20. E aí é certeza, né? Que não vai puxar pouca quantidade, ó. Só que não vai sair lá em cima esse petróleo, né? Olha lá. Não vai sair porque essa porcaria aqui tá... Travada. Né? De sobrepressão. Porque perdi muito petróleo aqui. Eu posso abrir esse bloco aqui. Só que vai trocar a temperatura que vai ficar muito quente. Aí eu vou perder essa bolha aqui. Eu tirei a placa de condição térmica daqui, tá? Então eu acho que a melhor maneira seria... É... Soltar uma garrafinha ali. Só pra começar o processo. Essa garrafa de petróleo aqui, ó. A gente pode mover ela pra cá. Tá mostrando dessa forma porque eu não tenho acesso, tá? Mas aqui é só tirar um bloquinho aqui que eu entro aqui, ó. Pronto. Ele já vai lá, eu acho. Trazer ele pra cá e depois eu estouro. Aí automaticamente já volta aqui. Porque eu vou fazer com que fique uma pressão abaixo aqui, né? Da que tá agora. Que tá acima de mil quilos. Por isso que tá travado. Pera aí. Já fica aí, já, mano. É, não deu certo. Isso eu mudo. Não. Deixa o outro ver, vai. E aí eu preciso de umas garrafinhas também. Deixa eu secar aqui, ó. Dessa forma. Ó, vai estourar aqui e aí vai voltar a produzir, ó. Tá lá. Automático. Certo? Porque eu enganei a saída, né? Ela tinha mais de mil quilos na saída dela. E aí eu fui, estourei a garrafinha aqui na frente. Automaticamente ficou abaixo de mil quilos. Ela volta a funcionar. Então acho que agora eu já não tenho mais problemas aqui com a produção de petróleo. Né? Só parou porque eu parei de trazer água pra cá. E aqui a gente vai repetir o processo, ó. Essa garrafa aqui. De petróleo bruto. Nós vamos... Aí, não cliquei no petróleo bruto. Que eu... É sempre enganando, né? É sempre enganando as saídas. Aqui eu vou enganar a saída de água aqui, ó. As duas saídas de água. Tá vendo? Elas ficam travadas, ó. Então eu vou mover essa garrafa pra cá. Deixa eu colocar até sub-10 pra alguém já mover. A famigerada sub-10, né? E essa daqui, ó. 108 quilos de petróleo também posso mover porque a saída de líquidos, né? Super pressuriza. Só pressuriza acima de mil quilos, né? Acima de mil quilos ela não solta mais. Deixa eu ver se tá baixando a quantidade de pacu. Baixou pra 500 e pouco. Por quê? Agora tem um motivo pra ter baixado, tá? Porque eu fiz omelete com os ovos. Então eu vou fazer aqui um alimentador. Cadê o alimentadorzinho? E vamos fazer mais uma geração de pacu. Ó, já trouxe pra cá aqui. Agora é só esvaziar. Esvaziar essa aqui. E esvaziar essa aqui. Certo? Agora qualquer água que eu trouxer pra cá, automaticamente ela vem pra cá pra cima. E aqui eu tenho que continuar agora o esquema. Então eu vou deixar uma bomba de cada lado. Eu acho que é o suficiente. Né? Acho que é desnecessário. Duas bombas de cada lado. Não vou gastar... Bom, talvez eu gaste, né? Vou colocar aqui, ó. Duas bombas de cada lado. Uma. Duas. Uma. Duas. Dessa forma. Certo? Eu não vou poder usar os cabos de alta tensão aqui, né? Porque faria quebrar, né? Não suporta a pressão, né? Os blocos, né? Esse bloco aqui, ó. O adaptador ele não suporta a pressão, tá? Ele ia quebrar sob pressão. Então aqui eu coloco um cabo condutivo pra todas essas bombas. E depois a gente puxa energia pra ele da onde quiser. Então vai pro lado de fora. E aqui eu começo a separar já. Quatro. Duas. Aqui a parte de cima já fecho também. Até aqui. E. Mesma coisa aqui. Até aqui. E até aqui. Dessa forma. Certo? E daqui dessa super pressurização... Porque... Porque o que tá acontecendo aqui? Tá sobrando água. Ah, caramba, ó. Inundou. Tem que tirar daqui. Colocar um bloco pra cima. Será que dá? Dá. Colocar subir 10 ali pra ir mais rápido. Ó, e aqui eu vou isolando, ó. Ó, aqui tem um problema, ó. Isso aqui é muito perigoso, tá? Isso aqui que acabou de acontecer. Tomem cuidado quando estiver fazendo super pressurização dentro de líquido. Porque esse bloco e este bloco aqui, ó. Os dois, eles não vão aguentar pressão, tá? Por ter um líquido dentro dele, automaticamente ele vai quebrar. Então o que você tem que fazer? Você tem que tirar o bloco, certo? E construir de novo. E se acontecer de novo, você tem que tirar e construir outra vez. Porque tem líquido dentro do bloco, certo? Ele não vai super pressurizar. Ele vai quebrar. Aí, ó. Constrói o bloco de novo. Aqui. E aqui. Certo? Se acontecer a mesma coisa, repete o processo. Até que ele não fique... Ele tem que ficar assim, ó. Tem que ficar... Esse formato aqui, tá? Não pode ficar água dentro dele. Não pode ficar líquido, né? Na verdade. Não pode ficar líquido nenhum dentro dele. Acho que faltou um detalhe aqui, né? Faltou o cano, pô. Faltou o cano. Cano de entrada. Aí, pra ter acesso aqui, eu vou quebrar aqui em cima. Acho que é mais fácil. Só que aí eles não entram, né? É que eu não quero quebrar a lateral. Não quero correr o risco dessa água empurrar o petróleo. Pode ser que aconteça. Só quero ver se eles vão fechar um dos dois lados. Eles fechando, eu já finalizo a lateral e acabou. Ó, desse lado aqui, deu certo, ó. Esse lado aqui... Ai, caramba. Esse aqui não deu. Agora que eu vi. Desmonta aqui e monta de novo. É assim, mano. Tem que ter paciência. Ó, esse lado aqui vai construir. Vamos ver se vai ficar água aqui dentro. Ó, não ficou. Então, esse lado aqui já era. Então, aqui eu já posso fechar. Na verdade, eu não vou fechar, porque tem ovos de pacu ainda aqui dentro. Deixa eu fazer uma limpeza aqui. Mandar um K10 aqui. Constrói aqui pra mim. Vai lá, eles levando embora. Beleza. Aqui eu já posso fechar. Esse lado tá pronto. Se ficar um pacu ali dentro, ficou. Aí o problema é dele. E aqui desse lado também. Ah, é verdade. Eu tô fechando aqui, mas ainda falta o encanamento, né? Pera aí, gente. Falta o encanamento. Aqui. Pode puxar aqui, ó. Sem problema. E aqui também. Depois eu me viro pra puxar esses canos pra onde eles forem. Dá uma limpada aqui também. Já botaram o ovo aqui já. Uh, malditos. Eles não tão conseguindo descer aqui, ó. Pra construir esses dois canos. Pior que se eu tivesse tirado esse bloco aqui, eles teriam acesso, né? Não preciso nem fazer escadinha. Eu vou tirar esse bloco aqui, vai. Botar de volta isso aqui. Que aí eles têm acesso por aqui, ó. E aí eu já posso fechar. Limpa aqui. Voltou. E aí fecha. Aqui e aqui. Se ficar algum pacu aqui dentro, ficou, tá? Agora é. Agora já era. Deixa eu deixar aqui aberto. Que eles têm que vir aqui pra construir esses dois canos, ó. Certo? O que vem pra cá? Um desses. Dessas saídas aqui, ó. O que que vem pra cá? Um desses aqui, ó. Opa. Aqui. E aqui. Vem um pra cá. Uma saída vem pra cá. E a outra seria dessa aqui. Do excedente, né? Que eu faria a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Mas por enquanto, uma aqui já é o suficiente. Já pra começar a pressurizar a água lá pra dentro, ó. Tá? A água subiu tanto assim. Deixa eu até mandar trazer as sementes pra cá. Semente de... Eu posso pôr já de laga-fruta, né? Laga-fruta eu tenho bastante. Ó. Já construiu aqui embaixo. Põe aqui agora. Aqui. Pode deixar assim. Ganho um de espaço aqui, né? No aquário. E aqui eu já posso fechar. É. Pra ficar igual, eu vou fechar aqui também. Acelerar aqui. Pra finalizar logo essa pressurização. Como é que tá lá o foguete 2? No vácuo. Só que a temperatura altíssima, né? Então aqui tem que fazer aquele esquema lá. É... Antes de mais nada... Acho que eu vou copiar e colar já. Escaldando. Ó. Ó. Como é que o Pedro veio parar aqui sem traje. Realmente não... Não tá rolando, né? Ainda continua acontecendo isso. Continua saindo sem traje. Ó. Incapacitado. É o Pedro, ó. Foi salvo já. Tão ligeiro. Tão ligeiro no salvamento. Bora. Leva ele embora. Aqui não tem oxigênio. Ele vai ficar... Aí. Beleza. Tô de olho em você, Pedro. Você vai morrer. Pronto. Ficou vivo. Ele ficou incapacitado e a vida dele tá... Ah, tá. Nossa, a vida dele tá em zero. Tá morto. Gente, o Pedro tá morto. Morreu. Morreu, mas passa bem. Olha lá a saúde dele, ó. Agora foi pra um. Ok, né? Deixa eu voltar aqui, ó. E aqui é o seguinte. Vou copiar isso aqui. Ipsis, literis. Tudo que tá aqui. E vou colar aqui. E agora? Onde é que é o ponto? É aqui, né? É exatamente aqui, ó. Pimba. Eita, nós. Tá? O que não tiver, né? Passa-se o caneco do Mauro. Certo? Aqui é só deixar assim, ó. Deixa eles ir construindo tudo que dá pra construir. Aí, pra resfriar essa parte aqui, eu resfrio depois. No final eu respiro. Vamos ver quanto que... Respiro? Não, resfrio. Vamos ver quanto que deu de diferença de temperatura e eu faço o resfriamento. Porque tá... Tá vendo? Abaixando já. Porque começou a chegar material que tá baixando essa temperatura. E aí, aos poucos, essa temperatura vai sendo dissipada aqui. Agora é só deixar rolar, tá? Aqui. Inclusive, vou pôr até sub-4 aqui nessa construção. Porque lá fora tem coisas mais importantes pra serem feitas. Alguém bateu o stress máximo. Aqui eu já posso colocar de novo a sub-prioridade. Beleza? E eles voltaram a comer os pacus. Ficou algum aqui dentro? Ficou, ó lá. Pacu tropical ficou lá dentro, ó. E aí é problema dele, né? Ficou lá porque quis. Ó, faltou só esse cano aqui que tem que passar o caneco do Mauro porque não tem material. Vamos ver se vai dar certo aqui minha pressurização, certo? Porque essa água que parou aqui, ela tem que começar a vir pra cá, pra dentro. E aqui dentro o armazenamento é infinito. E agora é só passar os blocos aqui pra segurar o calor. Né? Pra não ter transferência de calor aqui. Ah, empurrou pro lado aqui, ó. Filha da mãe. Eu poderia colocar outro líquido aqui mais denso, por exemplo, a nafta. E eu vou fazer isso agora. Que aí eles não vão entrar em contradição aqui um com o outro. Ele empurrou pro lado automaticamente. Na hora que soltou, porque os dois são iguais, né? Automaticamente ele empurrou o petróleo pro lado. Mas eu vou entrar aqui. Deixa eu colocar um bloquinho aqui no chão pra eles poderem descer. E eu vou trazer uma garrafa de petróleo normal pra cá. Petróleo refinado, eu quero dizer, com o normal, tá? Não, nafta, eu tenho nafta. Pode ser nafta. Deixa eu ver se eu encontro onde ela tá. Nafta. E... Na verdade eu não tenho, deveria ter. Não tenho. Isso aqui é petróleo bruto. Mas não tinha a garrafa de nafta que eu tirei daqui? Que eu armazenei. A nafta aqui. Ah, perdi acesso. Que beleza. Por isso que eles não estão chegando lá. Essa garrafa de nafta, mover ela para cá. E aí a gente dá essa roubadinha aqui. Como é que tá a escavação aqui em cima do menino? Aí, ó. Tá indo muito gelado aqui, ó. A bisseleita, aos pouquinhos vai fazendo essa troca de temperatura. Deixa eu ver se dá pra escavar um pouco mais pra cá. Qual o tanto de limo que tem na superfície aqui? Aqui é só continuar escavando que tá quente, ó. Até o neutrônio, certo? Ué? Tem topeira aqui? Olha aqui. Olha, tem topeiras aqui, mano. Hum. É que eu me lembrava em oássia não tinha topeira. Tinha tirado, quer dizer, né? Na verdade, tinha tirado. Tinha no começo, né? Quando era o bioma inicial de oásis, era o bioma de arenito, né? Depois eles trocaram pra bioma... De floresta. Mas na época que era bioma de arenito, tinha... Aqui, ó. Vamos estourar essa garrafa. Que aí a água já vai começar a sair aqui normalmente. Que aí não vai misturar aqui a nafta com o petróleo bruto, né? Aí, ó. Pronto. Resolvido. Roubei de novo. Ladrão. Fecha aqui e tá pronto. Né? Porque aqui o que eu tô fazendo atualmente, eu tô simplesmente jogando essa água aqui e tá aumentando a pressão aqui, ó. E não é isso que eu quero. Como é que tá dentro lá do foguete 2? Ó, tão construindo, ó. Já abaixou a temperatura já pra 237... 287 graus. Tava 500 e pouco. Ah, aqui em cima ainda tá 500 e pouco, ó. É porque a temperatura é diferente daqui de baixo e daqui de cima. Então, o único problema mesmo do copia e cola é que eu não posso selecionar o fundo, né? Eu tenho que aceitar o fundo do copia e cola, mas fazer o quê? Ih, soltaram o oxigênio poluído aqui dentro. Ah, e a água. Não, isso não é água. Isso é urânio. De onde que vem esse oxigênio poluído? Deixa eu ver aqui. É... Cadê orgânico? Não tem nada orgânico aqui dentro. Tá, de onde tá vindo esse oxigênio poluído, pomba? Líquido? Não, aqui é só urânio. Urânio bem quente, inclusive, que eu deveria tirar daqui. Que estranho, não faço ideia. Mas tem oxigênio poluído aqui dentro. Bom, uma hora ele vai ter que chegar a zero, né? Esse daqui não tem, esse adaptador. E aí aqui, beleza. Depois eu só vou colocando as plantinhas e deixo eles construírem aqui dentro. O importante é que a temperatura tá baixando. Aqui, ó. Aqui agora é um armazenamento infinito de água. Dos dois lados. Então eu tenho aqui a capacidade de tirar daqui de dentro 40 quilos por segundo de água. Daqui de dentro eu consigo tirar. Se eu tiver água pra isso eu consigo tirar porque eu tenho quatro bombas lá dentro já no esqueminha. Só aguardando. E aí com isso, o que eu vou fazer? É porque aqui tá parado, né? Isso aqui parado pra mim não adianta nada. Eu acho que eu vou dar uma bombeada nessa água externa e mandar pra lá pra baixar o nível aqui de novo. É exatamente isso que eu vou fazer. Porque tem muita água aqui, ó. E eu não tô tirando essa água daqui. Então pra tirar essa água daqui... Uma bombinha é necessária. Coloco ela aqui, ó. Porra. Posso pôr em lugar nenhum aqui. Posso pôr aqui. Aqui não. Aqui não. Aqui, mas eu teria que pôr uma ponte. Sacanagem. Posso pôr aqui, ó. Pronto. Aqui. Plugar ela aqui. E dar energia pra ela. Pronto. Né? É pra baixar esse nível aqui, ó. Só que eu vou ter que ficar de olho, né? Pra eu não ter que ficar de olho... Deixa eu pôr um sensor hídrico aqui. Pra que eles não alcançam, né? Nossa, tem que... Ah, não vou... Vou ficar de olho. Não vou ficar... Parece que eu vou puxar um cabo daqui até lá. Daqui da ponta até lá. Só por causa disso. Aqui vai ser rapidinho. Vai baixar essa... Essa pressão. Ó, perfeito. Aqui já tá pronto pra iniciar o processo. Certo? Então eu vou fechar aqui. Já tem o cano aqui, já, né? Já. Eu não preciso de nada além do cano. Só que tá ao contrário. Isso aqui eu tenho que inverter. Tá invertido isso aqui. É ao contrário. Aqui eu já posso fechar, certo? E eu vou deixar essa área grande aqui mesmo pra armazenar vapor. Desconstrói isso aqui. É, eu vou ter que tirar o excedente aqui, né? Mandou oxigênio, porque senão vai me dar problema na turbina aqui. Esse oxigênio aqui dentro. Vamos lá. Uma bomba. Quanto mais no meio eu colocar essa bomba, é melhor. Se eu quiser acelerar, eu ponho duas. Dessa forma. Puxo isso aqui pro lado de fora. Qualquer lugar aqui. Tá bom. Uma saída de alta pressão. E energia. Cabinho aqui. Que conecta aqui. Certo? Essa linha de energia. Pior que eu parei aqui as linhas, né? Mas eu já posso puxar, por exemplo, uma linha de energia daqui, ó. Já separo uma de 2K. Que liga aqui, ó. Pronto. Depois eu só pego uma mais pra cima, né? Que isso aqui vai subindo aos poucos. Assim. E vamos aumentar essa prioridade. Eu quero finalizar isso aqui antes de terminar esse episódio. Deixa eu mudar aqui pra construção. Aqui e aqui. Agora aqui eu tenho que inverter, né? Que eu coloquei errado aqui o cabra aqui. É assim, ó. Não é o interrompedor, é a válvula. Aí. Assim. Certo? Caramba, entupiu de novo aqui, mano. Isso aqui tá passando de 520 e poucos graus. 530 graus, na verdade, né? Que é a temperatura que o petróleo vira... Que não faz muito sentido, na verdade. Essa porta não era pra estar conduzindo tanto assim. Tá bom. Não tem problema não. Vamos lá de novo. Levar pra lá e liberar mais uma vez. É bom que economizou aqui e guardou bastante petróleo. Olha o tanto de petróleo que tem aqui já pra ser convertido. Certo? E aí, um desses petróleos aqui, ele tem que subir. Ele tem que chegar aqui, ó. Então, eu vou abrir essa área aqui, dessa forma. Espero que eles não entrem de trás aqui. Não, não vão entrar. Abre-se aqui. Aí, boa. Será que ele vai esquentar aqui? É, vai porque a água aqui tá quente, né? Vai escaldar. Aí, ó. Bem estranho. Ah, a porta tá ficando a 850 graus. Nossa, o bloco tá chegando a 700 aqui. What the fuck? Ó, escaldando. É o edge mesmo. Agora você termina aí, mano. Começou. Eita, vai cair. Eita, vai cair. Caiu. E aqui eu vou trazer o petróleo desse sistema aqui, ó. Deixa eu só... Ligar isso aqui. Cadê os cabos? Já terminou? Estão fazendo agora. Certo? Esses cabos vão fazer essas bombas ligarem. E aqui eu já posso isolar já, né? Já. Pronto. Dessa área aqui pra armazenar vapor. Tá? Eu tenho que deixar uma área mais ou menos grande. Porque se caso esse vapor aqui passar da quantidade prevista, vai dar ruim, né? Vai entupir a saída de líquido aqui e aí vai parar todo o sistema. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que essa turbina aqui funcione enquanto essa fumarola funcionar. E aqui eu preciso ligar este cara aqui, ó. Ó, já ligou já as bombas, ó. Quanto falta pra fumarola voltar? Doze ciclos. E aqui eu encaixo aqui. Pronto. Essa turbina aqui agora está no sistema. Abriu um pouco. Marcelo, ela precisa ser resfriada? Putz, pior que ela precisa. Pior que ela... Peraí, deixa eu só ver. Faltou uma coisa aqui. Faltou o resfriamento aqui dentro. Não, faltou várias coisas aqui dentro, né? Tô viajando, pô. Eu preciso fazer aqui a automação das... Das portas. Pra que ela produza com pouco vapor. Peraí, deixa eu cancelar aqui. Cancela isso aqui. Aí, pronto. E abre aqui. Ó, passaram aqui com o traje, ó. Conseguiram pular aqui. Ilha da mãe mesmo, né? Ah, malditos. Aqui, ó. Ficou aqui o degrauzinho certinho. Deixa eu desequipar o traje dele. Preciso que escavem isso aqui rápido. Pra perder esse acesso. E lá vai ele, ó. Sem traje, ó. Volta pra cá. Aí. Vocês vão pular, né? Eu sei que vocês vão pular. Vem pra cá. Ó, já perdeu o acesso. Quer ver? Vai pular aqui em cima. É claro. E agora? Como é que você volta daí? Cabeção mesmo. Pronto. Aí, beleza. Com isso, agora eu vou ter uma entrada aqui de petróleo. E esse cara aqui, ele vai funcionar a 0.01 grama por segundo. Opa, errei. 0. 0. 0.1, né? 0.1 grama. Porque aqui é grama já, né? Pronto. E o cano adiabático que vai trazer esse petróleo em algum momento por aqui, ó. Certo? Esse petróleo vai vir daqui de baixo. Vem daqui. Que pode ser dessa outra bomba. Aqui, ó. Pronto. Pluga aqui. Traz esse cano pra cá e pluga aqui. E aqui, clears. Beleza. E aqui uma ponte. Prontinho. Dessa forma, tá feito. Ah, mas de novo aqui, mano. É, então. Essa porta aqui, eu não sei porque ela tá esquentando tanto. Porque ela tá conduzindo tanta temperatura, viu? A quantidade de gás ácido parou de subir. Né? Mas não era pra isso aqui que tá acontecendo. Sabe o que eu nunca fiz? Eu nunca fiz um setup de conversão de... De petróleo em petróleo refinado direto com a fonte de petróleo. Eu podia fazer isso um dia. Já direto daqui, sem bombear. Me parece uma ideia interessante. Depois eu vou pensar. É que nessa base aqui, eu não sei se vai rolar. Porque... Bom, tem petróleo mais pra baixo, né? Tem fontes de petróleo mais pra baixo. Mas como eu já fiz o setup ali... Ó, essa aqui também tá um pouco longe. E as outras de petróleo, as outras fontes... Ah, teria essa aqui, né? Essa aqui seria perfeita, ó. Essa fonte de petróleo aqui seria perfeita pra fazer. Na verdade, tem duas aqui, ó. É, eu acho que eu vou fazer alguma coisa aqui, viu? Que aqui eu estaria produzindo 2 kg de petróleo por segundo. 2 não, né? 6 kg. É 6,6. Porque a fonte de petróleo, ela transforma 1 kg de água limpa em 3.333 gramas. Ó, já tá puxando a água aqui, ó. Então, tá pressurizando aqui dentro. Perfeito. É, acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Eu vou aproveitar que tem até um vulcão aqui, ó. Eu remanejo esse petróleo que vai sair daqui direto pra conversão. Só que essa conversão nunca pode parar com a fonte de petróleo. Mas acho que dá pra fazer aqui. Acho que vai ficar legal, viu? O local aqui tá bem... Ó, dá pra fazer com 3, ó. Tem mais um aqui, ó. Fazer com 3. Porque aí escoaria tudo pro mesmo lado. E aqui nós estamos falando de, realmente, de 10 kg, né? 1, 2, 3. Estamos falando de 10 kg de petróleo refinado por segundo. Que seria a quantidade de um duto. De um cano. Mas perfeito. É isso. Finalizada aqui essa área. Eles já estão trazendo pra cá, provavelmente... Bom, isso tem que terminar isso aqui, né? Pro petróleo começar a subir aqui, ó. Essa área aqui tem que terminar logo. E aqui dentro aqui eu preciso fazer algumas automações. Que eu tirei aqui a porcaria do negócio. Mas eu vou ter que desmontar essas bombas. Que eu preciso de 3 portas automatizadas aqui. E com energia, né? Que vai garantir a automação. Essa aqui eu não vou poder pôr. Mas também são duas, né? O mínimo. Acho que são duas, é. Essas aqui vão estar ligadas. Certo? E aí, pra cada uma delas vai ter um sensor de temperatura. E aí eu ainda tenho que trazer a água daqui de dentro, né? Que é importante. Essa água, na verdade, ela não vai vir daqui de dentro. Eu até posso deixar ela pingar aqui dentro pra... Pra baixar a temperatura do vapor. E aí eu fecho ela quando tiver... É verdade. Eu posso fazer isso aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte. Eu puxo uma saída aqui, certo? Com uma saída de líquido aqui. Dessa forma. E aí... É... Próximo a ela, mais ou menos... Aqui, ó. Aqui pode ser aqui. Eu coloco um sensor de temperatura. Dessa forma. Que vai estar conectado direto nela. E aí o excedente disso. Depois que o vapor estiver na temperatura que eu quero. Aí essa água volta por aqui e entra no meu sistema de água. Que depois eu vou determinar onde é que vai ser exatamente o retorno dessa água. E eu preciso tirar essa água salgada daqui, ó. Tô falando, falando, falando. Mas ainda não tirei. Né? Essa água salgada, ela tem que entrar aqui embaixo. Nessa... Ó, já baixou bastante aqui o nível da água. Já já eu posso fazer essa bomba parar. Mas é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí eu termino isso aqui. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.